E o que é pão? Olha pão aí! Aê Jay! Jonatas Felipe! Oh! A ver o pão! Vamos lá! E o que é pão? Não, não, não tem! E o que é pão? A ver o pão? A ver o pão? Oh, meu cunha! E o que é pão, tem? E o que é pão? A ver o pão? A ver o pão tem? A ver o pão tem? A ver o pão? Que não é o que é? Olha a neném! A ver! Ela... Corrigir o meu bilão! Pipé, 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 capa do mal, não deixa anal! Pipé, capa do mal, não deixa anal! Pipé, capa do mal, não deixa anal! Êêê, lá lá uê, lá láia! Êêê! Lê, lalauê, lalaiá Se mamando já tá bom, imagina quando sento, 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 sentar Lê, lê, lalauê, lalaiá Novinha, se tu tem medo, o Dom Juan vai te ensinar O bicho é grande, é macio, não precisa se assustar Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Essas meninas me completam Deu do assarrado e deixou minha piqueireta Elas vão sentar na piloca sem medo Vão rebolar na piloca sem medo Se você é treinada, é agora que eu vou ver Rebola até o chão e faz meu pau de bambolê Rebola até o chão e faz meu pau de bambolê Acabou o caô O general chegou O general chegou Caraca, moleque, que pepeca malcriada Ela só tem 16 e te acaba numa secada Caraca, moleque, que pepeca malcriada DJ Jonatas Felipe Arrasta essa placa, cachorra safadinha Pensa, 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 pensa com força Pensa, 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 pensa com força Que ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma picada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica Caralho, caralho Se eu tô na piroca cheia de violência Que quase me machucou Ela só tem 16 e te acaba numa secada Vai começar a votação Geral votou no cu Por que você tá todas não Geral votou no cu Por que você tá todas não Por que você tá todas não Por que você tá todas não Vem pra treta, chupeta Comi o cu e a boceta Se fudeu, o carro não é meu Vem pra treta, chupeta Comi o cu e a boceta Se fudeu, o carro não é meu E no outro dia teve manifestação Ninguém quer mais buceta Por que o cu é muito bom E no outro dia teve manifestação Ninguém quer mais buceta Por que o cu é muito bom Anos atrás Pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7 Não é brincadeira Ela toca até minha meia Meia As que tá em cima da meia meia Cortando de giro dentro da biela Ela poupou Pra mim eu tentei Pra ela Poupou Pra mim eu tentei Pra ela Mó veneno passei Mas antiga dei volta por cima E tô chave de quebra Ela poupou Pra mim eu tentei Pra ela Poupou Pra mim eu tentei Pra ela Adicione AJ Jonatas Felipe Em seus favoritos Poupou 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 Obrigado.